Olá, tudo bem com você? Evangelho de Mateus capítulo 14, versículos de 13 a 21, nos conta hoje sobre a multiplicação dos pães e peixes. Jesus ao ver a multidão faminta, teve compaixão e realizou um milagre, alimentando mais de 5 mil pessoas, com apenas 5 pães e 2 peixes. Esse episódio nos ensina muito sobre a generosidade e o amor de Cristo. Ele não apenas supriu as necessidades físicas da multidão, mas também saciou sua fome espiritual, pregando a palavra de Deus. E esse amor e generosidade não se limitam apenas a esse episódio. São Sisto II, que viveu no século III, como discípulo de Cristo, nos mostra isso claramente. Ele era o papa da igreja durante um período de perseguição aos cristãos e mesmo assim não deixou de cuidar dos mais necessitados e lhe ajudou financeiramente, além de oferecer alimentos e roupas para os pobres e doentes, mesmo sabendo que isso poderia colocar sua vida em risco. Que esse exemplo de amor e generosidade nos inspirem a ser discípulos de Cristo e imitadores de São Sisto II, cuidando dos mais necessitados ao nosso redor e sendo verdadeiros discípulos missionários de Jesus. Amém. Amém.